Conexão Itajubá está recebendo aqui no Memento Culturali essa dupla incansável e talentosa é Bruno Reis e Tátila. Bom dia Otávio. Bom dia querida, bom dia Bruno, beleza? Bom dia a todos os ouvintes. O Bruno precisou de uma pandemia pra gente conseguir se encontrar, né? Que tava uma dificuldade. Mas já que a gente tem um contrato vitalício, né? Dá de bola, dá certo. É verdade, nosso contrato não acaba ali desde que você nasceu. Não tem pandemia que para. Não tem. Aliás, queria parabenizar você pela participação na live lá, mandar um grande beijo pro Marquinho, que sempre. Obrigado pela força de sempre. Marquinho Mery, eu te amo também, cara. É excelente a live junto com o Tava lá o Tales e o Gabriel e o Romerito Júnior. Excelente, valeu, obrigado pelas menções feitas a nós. Muito bacana. Mas aí, como é que tá? Eu vou perguntar a Tátila, que a Tátila também é uma batalhadora. Como é que tá essa relação aí, Tátila? Como é que tá essa pandemia sem plateia? Sem plateia. A gente tá se reinventando, né? Porque é um novo, é um novo ar literalmente, então a gente tem que se adaptar a ele. A gente tem feito algumas lives em casa, algumas lives, é, fomos convidados pra fazer também, é, live beneficente, então a gente tá aí, né? Se reinventando, tentando manter a distância de vida, se cuidando, né? Independente. Aliás, teve uma live também que vocês participaram, da Alisa, não foi? Foi legal? Foi, foi bem legal a produção. Ela tomou um esquema de três palcos, né? Participou a gente, o Mary Jane e o Feijão. Aliás, dia dezenove, se não me engano, vai ter outra, não é isso? Vai ter outra, é. Segunda edição. Os amigos nossos, Filhos do Bem e Evan Black vão participar. Isso, exatamente. Os Filhos do Bem e Evan Black vão tá fazendo? É, duas bandas, isso. Eu vou depois falar com a Alisa pra melhorar um pouco o nível dessas lives. Pelo amor de Deus. Como? Aliás, o Filhos do Bem, aliás, o Van Black eu nem convido, nem convido mais, aquela banda é uma dificuldade, parabéns a Alisa pra conseguir juntar. Aliás, os Filhos do Bem junto com a Van Black, mas tudo de primeira qualidade. Ô Bruno, essa batalha aí tá difícil, né? Como é que, como é que essa experiência de lá, eu imagino que seja a mesma coisa que jogo de futebol sem torcedor, não é? É tipo isso. É. Você faz a música, espera alguma coisa, um aplauso, um pedido, um bilhetinho, bem nada, coisa fria. Ontem eu tava vendo, inclusive, no jogo do, 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 passou o jogo do Flamengo pela internet e puseram uma plateia artificial lá, né? Não tinha plateia, mas tava o som, né? Então a gente ficava só pra quem estava assistindo, porque o jogador não ouvia nada, o jogador só ouvia eles gritando. Aquela avisada do Chaves, né? Que o cara solta ali. Isso, aquele negócio, aí começaram a gritar, é campeão, é campeão. Pegaram gravação antiga, mas que que é isso? Meu Deus, tá uma loucura, tá uma loucura, é uma verdadeira loucura. O pessoal tá surtando, né? Tá surtando com a novas, durante essa produção. Bastante. A gente lançou um single, é, nesse, nesse período, né? Da pandemia, lançou um single chamado Colorindo. Que a gente já apresentou aqui, inclusive. A gente apresentou aqui já umas vezes, a gente subiu ele pras plataformas, né? Spotify, Deezer, YouTube, e esse mês agora, estamos em julho, já vamos lançar um outro, chama Noir. Tô lendo aqui a plaquinha Noir. É, aqui. A nossa próxima música vai se chamar Noir, que teve uma participação de Pedro Gnu, que é um excelente tecladista, cantor, produtor, mora no Rio de Janeiro, é mineiro de Teófilo Ottoni, tem dois discos, dois discos autorais lançados, excelentes também, ele pegou a produção com a gente, nessa quarentena, online, tudo online. Tudo online, a gente conseguiu. Quer dizer, isso aí são novas descobertas de possíveis trabalhos desse jeito, né? Você não precisa, economiza a viagem, essas coisas. É, é assim. Ô Bruno, mas vamos ouvir um trechinho dessa? Sim, vamos tocar. Então, vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, 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 uh E no pensamento evoluir Há tantas coisas, mas não se estresse Não vai adiantar Novas coisas no ar, vamos sintonizar Sinta a energia positiva Na maior vibração, permita-se sentir Viver em união, nós vamos conseguir Na maior vibração, permita-se sentir Viver em união Eu canto a vida, encanto a vida Nessa ótica que estou percebendo Em cada canto, a transformação do ser Que se completa em cada troca Que vem do compartilhar Que se entrega e se recebe E se quer conhecer O som vibrar No coração de quem quer acreditar O som está No céu, na terra, no mar O som vibrar No coração de quem quer acreditar O som está Não adianta acelerar Às vezes demora É virtude esperar Sonhos vêm com calma Uh... 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 Pensando bem, eu posso refletir Ir além no pensamento, evoluir Há tantas coisas, mas não se estresse Não vai adiantar Canto a vida, encanto a vida Nessa ótica que estou percebendo em cada canto A transformação do ser que se completa Em cada troca que vem do compartilhar Que se entrega e se recebe E se quer conhecer O som vibrar No coração de quem quer acreditar O som está No céu, na terra, no mar O som vibrar No coração de quem quer acreditar O som está O som está onde você quiser Sintonizar onde você está O que você puder vibrar Tenho certeza que o jogo vai virar O tempo errei, a hora vai chegar Não adianta acelerar Às vezes demora É virtude esperar Sonhos vêm com calma É no ar Eu estava escutando na vibe A Tátia deve ter ouvido a live do Bruno E você estava falando que essas músicas saem assim como uma inspiração quase celestial Uma coisa espiritual É meio que o cara está falando antes A gente olha para o ar assim Pega do universo Traz ela de algum campo astral Muito louco Isso é muito legal Mas aí, ô Tátia É assim, sonha e sai escrevendo Sai falando, gravando no celular É uma coisa meio louca assim de explicar Porque a gente, nesse período de quarentena principalmente A gente conseguiu finalizar nosso disco De dizer assim Fechamos as dez músicas do nosso primeiro disco Então assim O que ajuda muito nesse processo de composição Eu acredito que seja você estar fazendo o nada O nada Estar sem fazer o nada ajuda muito A voz do silêncio A voz do silêncio, exatamente O ócio criativo Exatamente, o ócio criativo Isso ajuda a gente a produzir E realmente quando o Bruno ele pega no teclado ou no violão em casa Que ele começa a fazer qualquer nota solta Eu já vou começando as melodias e ideias de letra Vem brotando de uma forma que a gente De onde vem deve ser do nosso consciente e do inconsciente Eu acho assim Então não dá para explicar literalmente de onde elas vêm Mas a gente consegue produzir melodias Consegue produzir letras Sempre assim Isso é muito louco Junto E algumas, pouquíssimas músicas do nosso projeto A gente fez sozinhos Assim, eu peguei e escrevi a letra Ou o Bruno fez A maioria a gente sempre está ali em conjunto mesmo fazendo Muito legal E são assim Ideias dele, ideias minhas A gente vai só montando o corpo no final Para deixar uma música bem entendida Com a letra já pronta Aí eu vou para o instrumental Eu adoro escrever Eu sempre gostei muito de escrever Então eu desde criança Essa letra é tua? Essa letra é nossa A gente escreveu O Edilson ajudou a gente O Edilson que é um músico maravilhoso Excelente músico daqui da área É da banda RR Blues Não sei se você conhece a banda RR Blues Sim E ele tem um trabalho solo de composição Puxado mais para a música brasileira Para MPB Além desse trabalho de blues dele Maravilha Essa música a gente fez com ele A gente chamou ele para tomar um vinho lá em casa Com o objetivo de fazer uma música Foi uma composição meio alcoólica Essa foi proposital Essa foi proposital Fomos tomar um vinho para escrever uma música Então a gente tinha que sair de lá com uma música pronta É o parto cesárea É o parto cesárea Corta a barriga aí Vamos, olha aqui O canal da Isha está dizendo assim Quanta saudade de ouvir vocês de pertinho Meus amigos queridos Beijos Carol Carol Um beijo Carol Muito saudade Bruno, vamos ouvir o que agora? Vamos de Aurora? Vamos Aurora Hoje só vai ser música inédita aqui Uh, que privilégio aqui Para o memento cultural Alina Barbosa está mandando uma meia aqui para vocês Obrigada gente, obrigado a todos os ouvintes O nome dessa música se chama Aurora Agora Bom saber Bom saber Bom saber Bom saber Vai chegar a hora Vai chegar a hora Um novo tempo vem depois a tempestade Você ouve Você ouve na aurora Uma canção que o vento trouxe Uma canção de amor Que chegou me envolveu Bateu Só sentimento bom Só sentimento bom Entre tantas incertezas A maior emoção Não existe bons momentos Sem alguma solidão Pra ficar no sentimento No sentimento bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sentimento bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda maré alta Sei que vai passar Como tudo passa, um novo dia vem Quem chegou me envolveu, bateu Só sentimento bom Entre tantas incertezas Na maior emoção Não existe bons momentos Sem alguma solidão Pra ficar no sentimento No sentimento bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, aurora Aurora Sensacional Poetas Sem dúvida O Hilton Moreira está mandando parabéns à Raiz Itátila de Brasília Um grande camarada Abraço Federal ligado aqui Baixista, fera O Bruno, quem quiser fazer contato com o Bruno Itátila, como é que faz pra poder, sei lá, marcar uma live Legal Marcar uma gravação A gente tem os contatos das redes sociais, né? Instagram Raiz Itátila Music Tudo junto e minúsculo Minúsculo E no Facebook, Raiz Itátila, a página Isso Como é que é o E? É E mesmo ou é aquela... É aquele E americanizado, né? Ah, o E americanizado Sertanejado 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 O Raiz Itátila do Instagram é sem esse E É O do Facebook tem Exatamente Peraí, no Instagram como é que escreve? Raiz Itátila, normal Normal É o E normal Normal, isso No Facebook tem esse Ezinho É Raiz Itátila Isso No Instagram, Raiz Itátila E temos nosso contato de telefone, WhatsApp Que é? É o 35, né? Minas 9 8405 8708 8405 8708 Beleza A gente tá fazendo lives também A gente não chegou a divulgar, né? Ah Mas é da seguinte forma A gente disponibiliza um repertório de 200 músicas Pra pessoa escolher 30 Mais ou menos 30 Que dá tipo um período de duas horas E a gente faz uma live fechada pra pessoa Como se fosse um show particular Às vezes você tá em casa com seus amigos, assim Família Com família Com companheiro Que assiste uma live já projetada Com A gente reuniu em uma sala Uma sala de Facebook Uma sala no Facebook Isso Pô, legal, hein? Aí você pode ver lá A Raiz Itátila Uma tela Sim Uma tela na sua casa Escolhendo as músicas que você quiser Que você escolheu É como se tivesse uma televisão falando com você Isso Uma coisa doida, né? Isso aí vai ficar Depois que acabar essa maledeta pandemia Vai ser uma opção também Vai ser uma opção Meninos Mas a gente na verdade A gente tá com a saudade daquela aglomeração Você Só você Fala a verdade Tá isso aí, né? Que pessoa tá ficando louco, né? Puxa vida Mas estão usando esses meios pra conseguir É isso aí, gente E pra mais novidade É só tá acompanhando Nossa página lá também Tem mais alguma live aí pela frente? Vai sair a data certa A gente marcou uma live Só com música autoral E com releituras Meio a meio Metade autoral Metade releituras E com banda, tá? A gente tá só projetando a data E vai tá divulgando pra vocês aí Isso Olha, foi uma delícia Tá com vocês Muito obrigada Igualmente, tá? Muito obrigada, viu? Muito obrigada Obrigada mesmo pela oportunidade Pelo convite mais uma vez É sempre bom tá aqui Agora tá mais fácil Mas é que sempre questão de agenda, né? Agora tá mais fácil Pode convidar que a gente vem Vou ser um convidado sempre Bruno, obrigado Obrigado, Otávio Mais uma vez pelo convite Obrigado o pessoal que tá acompanhando aí Os ouvintes Qualquer coisa chama a gente A gente tá querendo trabalhar bastante Tátila, gratíssimo Valeu Muito obrigada Um grande beijo Um grande beijo, viu? Sempre um prazer Bruno Reis e Tátila Participando aqui E do nosso Memento Culturali No Conexão Itajubá Tátila 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 Tátila